Agora no Shop Tour eu vou te mostrar uma parceria que já deu certo, que é o Sr. José da Classe A Colchões, que é uma loja especial, aliás, breve tem endereço novo, né? Perfeito, é a maior loja de colchões do Brasil. Perfeito. E o Cássio, que é o presidente da Certa do Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre a qualidade da Certa? Vamos. A Certa hoje é a maior fabricante de colchões do mundo, presente com 68 fábricas em 38 diferentes países. Perfeito. Tem uma linha completa também, né? Completa para todo tipo de colchão, com todo tipo de toque que você pode querer para o seu conforto. Por exemplo, mostra aqui, Guinaldo, para a gente. Aqui, você vai levar um colchão que tem esse sistema de molas, né? Aliás, vamos colocar no chão. Se subir, tem algum problema? Não, vamos subir todo mundo? Vamos lá, vem cá, deixa eu ver. Pode pular mesmo aí, ó. Eu desafio qualquer pessoa a vir pular em cima da nossa amostra de colchão. Se deixar um colchão com suporte igual a esse, eu estou aqui para provar que não existe. Sr. José, pode chegar aqui na loja e subir mesmo? Pode, perfeitamente. É um molejo indeformável que suporta até 160 quilos por pessoa. Agora, tem medidas especiais também? Se a pessoa tiver uma cama enorme, king size, você também tem? Tem, tem. Fala que é sobre consulta, porque tem algumas coisas com o tamanho do molejo, mas nós fazemos a maioria das medidas especiais. As medidas nacionais e americanas, nós temos todas. E qualquer tamanho e medida especial também. A partir de 1,38 até... Até 1,93 por 2,3 é o king size americano. Nós temos em promoção o colchão para hotel, que sai de 1,58 por 1,98, seis pagamentos de 181. Seis vezes de 1,81. Que é o casal que é uma bela de uma medida, né? É o colchão que é usado em todos os hotéis do mundo e é por isso que a Certa é a maior fabricante de colchões do mundo. Tem solteiro também? Solteiro, casal, solteiro americano, solteiro nacional, king size americano, king size nacional. Todos os tamanhos e medidas, a pronta entrega. Então está lançado o convite. Você vai chegar aqui na Classe A Colchões, que vai estar aberto de segunda a sexta, das 9h às 19h, sábado até às 17h, domingo até às 16h. Avenida Corifel, de Azevedo Marques, 770. O telefone para a informação... 816-2937. 816-2937. Classe A e Certa. Nós fazemos o melhor colchão do mundo. É isso aí.